Há muito tempo atrás, era sempre a Maria Padilha. Todo mundo queria ser os cavalos e médiums da Maria Padilha, porque o sinônimo mulambo era um sinônimo de sujeira. Nossa, tá largada, assim, sujo, catando lixo, essas coisas. Era sempre os cavalos de mulambo. Hoje em dia mudou, ainda bem que mudou, porque quando o mundo apontou o dedo pra Maria Mulambo, ela se fez rainha do povo. Vamos falar da Maria Mulambo da lixeira. O Cuiú, o Tumbá, com a fé e a bênção. E pra você que é curioso, como sempre, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça assim, eu sou o Tata Renan Dossan. Se você for novo, eu vou lá por aqui, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e também me segue lá no Instagram, que é arroba.tata.renanreal. E eu estou sempre por lá. O meu número sim está aí na tela. Pra caso você quiser me chamar pra uma consulta ou conversar comigo, se esclarecer qualquer dúvida, eu estou sempre por lá, tá bom? Deixa o like no começo do vídeo pra você não esquecer e me ajudar no engajamento também. Sem delongas, vamos começar. Maria Mulambo da lixeira ou Tata Mulambo da lixeira é da falange de mulambo, uma subfalange, né? Que é de lixeira. A mulambo tem as falange, que é a mulambo da estrada, lá encruzilhada e por aí vai. E aí elas têm as suas subfalange. Inclusive, a mulambo da lixeira carrega aí a subfalange dela, como Tata Mulambo da lixeira, ou Maria Mulambo da lixeira, Maria Mulambo das sete lixeira e por aí vai, tá? Então é uma subfalange, por isso a gente vê bastante por aí, tá? Mulher séria, tá bom? Mulher séria demais, diferente do que o pessoal vê por aí. Hoje em dia eu vejo bastante Mulambo da lixeira, é rodopiando igual um peão no salão, muito animada, alegre e tudo mais. Mas a gente sabe que a Mulambo da lixeira é uma mulher séria devido a alguns passos que aconteceram aí na vida dela, e conforme eu for contando o Itam pra vocês, talvez vocês consigam entender a forma que ela é e por que que ela trabalha, a forma que ela trabalha e essas coisas, tá bom? Geralmente ela gosta de roxo, preto, cores ali mais escuras, cores mais esfarrapadas, né? Os tecidos um pouco mais esfarrapados, logo, logo vocês vão entender também por conta disso. Não pelo título, sim pela caminhada, tá? Vamos começar a falar. A lenda conta que é Mulambo da lixeira, eu vou falar Mulambo da lixeira, mas determina aí a história de todas as Mulambos que caminham ali, seja Sete lixeira, seja Tata, é Mulambo da lixeira, tá bom, gente? Cabe aí pra todas. Como eu sempre digo, a história do Exu é individual, na sua cabeça ele pode contar uma história totalmente diferente. Aqui é um Itam público aí, que a maioria conta, e ninguém sabe se é verídico ou não, e é o que a gente vai passar adiante, tá? A lenda conta que ela nasceu filha de rei, mas era filha de rei com escravo, né? Ela foi sempre, ele amava muito a esposa dele, inclusive, e essa esposa, que no caso seria a mãe da Mulambo, ela era muito apontada por ela ser negra e o príncipe lá, o rei, né? Ele ser de cor de pele branca, naquele tempo tinha muita escravidão, essas coisas assim, preconceito sempre à tona. Mesmo assim, ele amava demais a esposa, mas ele acaba perdendo a esposa justamente no parto em que a Mulambo nasce. Então a Mulambo não chegou nem a conhecer aí a mãe dela pra poder ter uma história de vida com ela. Mesmo assim, o rei criou a Mulambo com todos os níveis e luxos que ela podia ter. Ela foi ali tratada realmente como uma princesa, sem diferença de nada, mas sempre com um julgamento popular das pessoas brancas que apontavam o dedo pra Mulambo dizendo que o rei tinha uma filha de cor de pele escura, tá? Infelizmente também, a lenda conta que quando ela fez 18 anos, ela acabou perdendo seu pai também por uma doença, que eu não achei a doença, qual seria essa doença, ela acaba perdendo seu pai também e aí ela passa a viver sozinha, né? Ela tinha muito medo até realmente de sair de dentro do castelo pra ficar de frente com o povo porque ela era muito apontada. Então por muito tempo ela ficou numa tristeza absoluta trancada dentro do castelo vivendo essa solidão aí da falta do pai e o medo de ir pra fora e ser apontada, ser julgada ou talvez até mesmo apedrejada, que o povo sabe como era no tempo da escravidão, não só aqui, mas em todo mundo, né? Um dia aí, muito cansada e sozinha, Mulambo acaba saindo, mas pra ela sair do castelo, ela acaba se vestindo ali de uma escrava, entendeu? Quem servia a ela. Ela pegou as roupas aí dessa escrava e acabou saindo do castelo pra começar a conhecer o povo, né? Ela se disfarçou pra entrar no meio do povo. E todo mundo achava aquela mulher muito generosa, porque ela via os negros passando, os negros e os pobres, passando por tanta sofrência, tristeza, né? Sofrimento e questão de fome e tudo mais e ela sempre tava ali pra poder ajudar todo mundo. Mas por muito tempo ninguém sabia que era a Mulambo, a princesa ali que passou a ser a rainha, ninguém sabia que era ela que tava ali disfarçada realmente de escravo, né? E nesse tempo ela acaba conhecendo uma outra pessoa com quem ela formou uma grande amizade. Aquilo ele começou a trazer um pouco mais de felicidade na vida dela, já que ela só vivia sozinha e muito triste pela perda do pai. Até que eles se apaixonam. Também busquei o nome do Exu que se apaixonam, se é que foi um Exu, mas como eu não achei, acredito que não. E eles se apaixonam e ela acaba se envolvendo com ele, né? Eles acabam ali tendo um bom casamento, né? Só que, na verdade, a pessoa com quem a Mulambo se envolveu, no caso o príncipe ali, já sabia de imediato que era a Mulambo a rainha do reino e tudo mais. E ele acaba fazendo aí uma traição com ela, né? Mulambo saiu disfarçada pra ver o povo e aí quando ela voltou pro castelo, ela foi impedida de entrar. E quando ela naquele voroço, querendo saber o que de fato aconteceu, aí os empregados começam a falar pra ela que por ordem do rei ela não poderia entrar mais no castelo. Ou seja, o príncipe roubou ela pra poder pegar tanto o título de rei quanto toda a fortuna da Mulambo. Sendo assim, a Mulambo sai dali numa completa tristeza porque ela foi traída, mas a tristeza dela não foi pela pobreza que ela vivia, até porque ela andou muito tempo ali andando com as pessoas mais humildes, então pra ela não tinha nenhum tipo de diferença mas pela traição de ter perdido um grande amor que era alguém que ela amava demais, tá? Mulambo agora sem nada passou realmente a conviver com todos os pobres e humildes que tinham ali e aí aqui entra a parte que ela foi de fato morar no meio do lixo, no lixão, né? Por isso ganhar esse título de Mulambo da lixeira. Aqui entra essa parte, mas no final eu vou contar pra vocês que tem uma outra parte que diz que foi no final, na hora da morte dela, que ela ganhou esse título, mas eu acredito fielmente que eu sempre escutei essa história, eu tô passando pra vocês o que eu sempre escutei, tá? É nesse momento que a Mulambo passa a conviver com os pobres e aí ela encontra o lixão, aonde ela tinha ali a sobrevivência de vida dela realmente, da onde ela tirava esses tempos, ela passou a viver bastante tempo no lixo, com isso as roupas dela foi se estragando, por isso dela usar bastante farrapo. A questão dela gostar de roupas humildes é porque ela percebeu que as roupas humildes igualavam ela ao povo, mesmo quando ela tinha dinheiro. Ela tinha que se disfarçar de uma pessoa humilde pra poder se igualar ao povo e não sair com umas roupas luxuosas. Se ela saísse com roupas luxuosas, o povo não chegava perto, o povo tinha medo da rainha, né, de como ia ser tratada. E aí nessa parte do lixo, ela fica ali por anos e anos, né, vivendo no lixo e vivendo daquilo, tanto de forma de achar qualquer coisa. A gente não precisa ficar detalhando tudo, que é uma realidade aqui no Brasil. A gente sabe como as pessoas vivem aí no lixão, e não é exatamente isso que o Mulambo viveu, tá? Também tem uma contradição aqui. Algumas histórias contam que a pombogira Dona Sete Saia do Cabaré foi quem achou a Mulambo uma mulher muito bonita no meio do lixo e levou ela pro Cabaré. E aí a Mulambo trabalhando no Cabaré é aonde ela conseguiu dobrar até o valor da sua riqueza e ela jurou ali viver com o povo, né, ajudar sempre o povo. Ela não ia ser mais, não é porque ela conquistou o dinheiro de novo que ela queria voltar a ser rainha. Não, ela queria realmente o dinheiro pra ajudar o povo. Outras histórias já contam que ela revirando o lixo dentro de uma bolsa de lixo ou uma lata de lixo, seja o que for, ela acaba achando muito dinheiro. Ela acaba achando toda a riqueza. Naquele tempo o dinheiro não era tanta riqueza assim. Era muito mais questão de joias, de pedras preciosas, essas coisas. Então bem por isso de hoje em dia a gente botar bastante pedra preciosa no assentamento da Mulambo da Lixeira, né? Então assim, o que cabe pra mim, gente, baseado no que eu vejo em entidade hoje em dia, é o que eu venho passar pra vocês. E tem muito fundamento essa questão de ter achado as joias justamente por alguns fundamentos que vai aí no assentamento da Mulambo da Lixeira, tá? Então diz que ela achou ali a riqueza, né? Tudo no lixo. E a partir daí a Mulambo tem essa reviravolta de voltar a ser rica, de voltar a ter dinheiro, né? Só que aí é onde entra o que eu falei no começo do vídeo. Muitos apontavam o dedo e zombavam da Mulambo quando ela foi traída e teve que viver no lixo. Então quando o mundo apontou o dedo pra ela, ela acha a riqueza no lixo, ela passa a ser uma pessoa rica também, só que ela não quis voltar pro castelo. Ela quis viver com o povo, ajudando o povo. Então quando todos apontaram o dedo pra ela, o povo mesmo, os mais humildes, a elegeram como rainha do povo. Por isso que a Mulambo, principalmente a Mulambo da Lixeira, tem esse título aí de rainha do povo. Eu chego quase me emocionando, porque eu acho bonita essas coisas. Obviamente que se os humildes estão se dando bem, isso acaba incomodando as outras pessoas, principalmente quem é rico, quem é rei. E as pessoas acabam fazendo um grande murmurinho. E foi sim através desse grande murmurinho que o rei, até então o rei que tinha roubado ela, ficou sabendo que tinha uma mulher que vivia no lixo que estava ajudando muito o povo. Por isso o povo não estava buscando tanto emprego, o povo não estava mais querendo se escravizar tanto, as pessoas estavam se rebelando, porque tinha uma mulher ali do povo, ajudando todo mundo. Então tinha coisas que eles não precisavam mais fazer, porque Mulambo queria que todo mundo fosse igual, que todo mundo se igualasse. Então a fofoca corre, um fala para o outro, até que o rei foi visitar e acabou descobrindo que era Mulambo, que tinha ficado rica e duas vezes ou três vezes mais rica que ele. E aí ele pede perdão por tudo, falando que era imaturo, pede perdão para eles voltarem a conversar, e dali ele marca um encontro com ela. Mulambo sempre amou ele, era um amor que ela tinha guardado, então a lenda conta que ela acaba aceitando esse convite de um encontro à noite com ele, depois que o dia caísse, justamente pelo sentimento que ela ainda tinha guardado junto com ele. E a lenda não conta realmente quem foi, mas conta das palavras que o rei falou antes de esfaquear ela, que é... Você é a mais bela das mulheres, por isso eu não posso te dividir com ninguém. E aí ele dá a primeira facada, mas sai mais seis homens, aí diz que a Mulambo da Lixeira também morreu com sete facadas, uma de cada homem diferente, porque ele trama realmente essa emboscada aí pra ela, tá? Aqui no final tem algumas histórias que contam que depois dela morta, o rei mandou jogar ela dentro da Maia Lixeira e atirar fogo, e talvez seja por isso dela carregar esse título, mas eu acredito muito mais na primeira teoria, tá? Ela ter ido justamente por ela ter sido traída. É exatamente por isso que hoje em dia a Mulambo, principalmente a Maria Mulambo da Lixeira, nessa falange de Lixeira, ela é uma pombudira que não gosta de traição. É uma pombudira muito séria, justamente porque ela se deu demais, ela se entregou demais a grandes questões de amor e sentimento, e ela não teve a retribuição que ela esperava, pelo contrário, ela foi traída, ela não teve a oportunidade de conhecer a mãe dela, ela perdeu o pai por uma grande doença que aconteceu na época, e quando ela se apaixonou de fato, ela foi traída. Ela é uma pombudira realmente que não aceita traição, e hoje em dia ela é uma pombudira pelas causas familiares, de amante que aparece na vida, reconciliação de família, para a família estar estruturada, a Mulambo da Lixeira é muito boa para trabalhar nessas áreas, por isso que eu falei, sim, gente, hoje em dia está muito diferente, as pombudiras sim podem vir animadas, alegres, rir e tudo mais, mas o que a gente tem visto por aí sobre o Mulambo da Lixeira não é o que a gente via no passado, de uma pombudira séria até demais, que a gente vê hoje aí, na verdade, não é nem só com a Mulambo da Lixeira, com todas as pombagias nos atacãs, sem pano de cabeça, a saia que levanta para cima, não tem mais calçolô, porque tiraram a calçolô da macumba, ficou sabendo disso? Vai sair nos olhos do mês. Tiraram a calçolô da macumba também, e aí a gente viu uma grande algazar, mas que na verdade não é só em cima do nome da Mulambo, é em cima do nome de qualquer pombudira que está rodando por aí na cabeça das pessoas, né? Deixa eu respirar, peraí. Acima de qualquer coisa, o amor e o agradecimento a essa pombudira tão fiel que ajuda a todos nós, gente, não é? Só porque você não carrega a Mulambo da Lixeira não quer dizer que ela não pode te ajudar em alguma causa sua e familiar ou sentimental que você esteja passando, tá? Ela traz essa união para dentro de nossas casas, diferente do que muita gente acha que Mulambo da Lixeira vai trazer lixo para a sua vida, vai fazer você ficar catando lixo, andar sujo, não tem nada disso. O cavalo ser porco é uma coisa, o médium ser porco é uma coisa. A pombudira não tem nada a ver com isso, tá bom? Enfim, quer que eu fale de outra chuva? Comenta aqui embaixo, que aí eu faço um vídeo especial somente para você e para outras pessoas aí também que estiver curiosa, tá bom? O vídeo foi esse, eu espero muito que você tenha gostado. Caso gostou, não esquece de clicar no gostei, se inscreve aí no canal e também ativa as notificações para você ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo. Vai lá, gente, me seguir no Instagram, arroba tatarinareal, eu estou sempre por lá, vai sim passar o meu número na tela que você pode me chamar para caso quiser uma consulta ou simplesmente conversar comigo, tá? Era só isso mesmo. O cuinho mutumbá, cola feia, bença, a gente se vê depois.